Vapo, porra. Não, tem voz de prisão. Não, não é do sexo, porra. Esquece essa porra aí de delegacia, doutor. É Vapo, Vapo, porra. Vapo, seu OGM no Vapo? Ei, caralho. Não, porque já ogemei tanta gente trabalhando. Tá bom, beleza aí, tá com a licença. Dá licença, dá licença. Porra, tu é polícia? Que porra de polícia você é que nunca o chamou uma mulher ela permitindo na hora do prazer. Não, daqui o caramba. Velho, a Maria da Penha tá foda. Tu vai algemar a mina? Não, ela permitiu. Consensual. Então, aí tu acha que no começo ela tá permitindo. Daqui a pouco ela vira e fala que não era bem isso e aí. Fudeu. É, não vai nessa não. Melhor tá algemar o Monarque que não dá nada. Dá nada não, eu vou falar, vou dar queixa crime. Caralho, ó. Não vai fazer denúncia. Não vai fazer denúncia, vai fazer MP. Vai. Ó, tu liga que eu faço o vídeo. Tá aprendendo, gente. A hora que der ruim lá, tu fala da Cunha, vem prende ele agora. Fala da Cunha, me ajuda. Gabriel tá aqui na minha casa, ele apagou as luzes. Quem te ensinou esse tempo? Quem te ensinou esse crime? Da Cunha, da Cunha. Você acha que esse é o primeiro policial? Vai, porno. Vai. Caralho, olha a cara de ciúmes. Te chifrou com polícia. Mas eu tenho 23 centímetros. Não olha com esse olho do Monarque não, hein. E o outro polícia? 36. Olha aí, maior. De largura. Acabou contigo aí. Caralho. Cara, eu vou com ele, meu. Ele fez mó carão. É, acabou com ele. Foi comigo chateado. Cara, tu bateu no fígado. Se tu tivesse falado que tem outra pessoa, quando tu fala que tem outro, tu acha que é o primeiro polícia que eu saí? Ele fez assim, ó. Tá até agora desconcertado, eu não recupero ainda. Vou beber. Caralho, eu vou só ler o próximo aqui. Não, Igor, pera, pera, pera. Conversa que eu entendo. Não, Igor, Igor, ó. Ganha a cena. Eles estavam falando de algemar. Começou aí. Começou aí, investigação. Aí falaram de algemar, me apertaram, me jogaram pro lado. Eu saí fora. Aí, quando ele deu um aperto novo, que ele tava falando de algemar, ele falou, você acha que sou o primeiro polícia que você saiu? Eu acho que ele pensou que outra pessoa algemou um monarco já além dele. É, eu também acho. E ficou assim um badaço. E ficou doeu. Ficou, ficou com a cara chateada. Já jogou vôlei? Caralho. Já joguei. Vai ser bloqueado. Aê! Que situação. Nossa, essa ficou chata, velho. Meu, eu não acreditei na cara que ele fez, velho. Você acha que você é o primeiro policial da minha vida? Caralho. Gabriel Monteiro caiu pra trás. O Acriano tá festejando ali. Caralho mesmo. Pode fazer um corte, velho. Você acha que você é o primeiro policial da minha vida? Vai lá, vai lá. Vai de novo, leva o copo. Velho, leva o copo e mais uma garrafa cheia. O Gabigol no cassino diz aqui, da Cunha. Gabigol no cassino. Esses caras são criativos. Você fez um podcast com o Arthur e viu que vocês concordam em 90% das pautas. Ele já era candidato governador na época. Por que se candidatar também e dividir votos com ele? As posições dele em relação ao governo impossibilitam uma união, já que você evita críticas ao Bolsonaro? Mas tem sempre o jogo do primeiro e segundo turno, né? Não, eu acho que assim, ideias parecidas e pessoas diferentes. Eu acho que se ele tem o direito de ser pré-candidato ao governo, eu também tenho, assim. E respeito as ideias dele bastante. Mas são duas pessoas diferentes. Sim. Sim. Ele, né? É, eu tô pegado. O Arthur, ele tem o jeito dele, o estilo, a linha. Eu tenho... Todo mundo sabe quem eu sou. Já fiz 200 podcasts. Caralho, é. Minhas opiniões já estão escrachadas, né?